O que é o relator? Feitos para julgamento conjunto em continuação. Ação da relatória de constitucionalidade de 29 do Distrito Federal, relator ministro Fux, que é o Partido Popular Socialista, a situação do julgamento é a seguinte. Após o voto do ministro Luiz Fux, relator conhecendo o impar da ação, e na parte conhecida julgando o apreciamento procedente pedido-vista do ministro Joaquim Barbosa, após o voto do ministro Luiz Fux, relator que julgou o apreciamento procedente de ação declaratória mostrando o voto da reajustados, a pena validar a interpretação conforme a linha E do artigo 1º, no sismo 1º da lei, com a nota 64 de 90, com a relação dada pela lei 135 de 2010, e o voto do ministro Joaquim Barbosa, que julgou o apreciamento procedente de muitos conhecidos pelo relator, e deu vista o ministro Dias Toffoli nesta ação. A segunda declaratória do Conselho de Navidad, número 30, do Distrito Federal, mesmo relatório, referente do Conselho Federal da Ação, e o voto do ministro Luiz Fux, com o seu impar da ação, e na parte conhecida julgando o apreciamento procedente pedido-vista do Sr. Luiz Joaquim Barbosa, repete-se a mesma circunstância no julgamento seguinte, doente do certificado de vista do ministro Dias Toffoli também. E a senhora de impulsionalidade, no 4º, em 1878, do Distrito Federal, do meu relatório, do ministro Luiz Fux, em que a referência da Confederação mencionou das profissões liberais, após o abrindo o ministro do Sr. Júlio não procedente à ação direta, e deu vista o ministro Joaquim Barbosa, que acompanhava, na sentada, e seguindo o relator, no sentido de julgamento procedente à ação direta. Então, pedido-vista em seguida do ministro Dias Toffoli, que está com a palavra nas três ações. Sr. Presidente, ministros, cuidam-se de ações declaratórias de constitucionalidade propostas pelo Partido Popular Socialista, PPS, pelo Conselho, na Ordem dos Advogados do Brasil, por meio das quais se busca atestar a constitucionalidade da Lei Complementar 135 de 2010, chamada Lei da Ficha Limpa, e da sua aplicação a atos e fatos jurídicos que tenham ocorrido antes do advento do referido diploma legal. Pense ainda a ação direta da inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional das Profissões Liberais, cujo objeto é, especificamente, a linha M do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490, quanto na redação que lhe conferiu a Lei Complementar 135 de 2010. De início, esclareço que, embora na ABC 30, o pedido formulado seja de declaração de constitucionalidade da Lei Complementar 135, em consonância com o voto dominante relator e com os debates ocorridos neste plenário nas assentadas anteriores, estou conhecendo parcialmente da ABC nº 30, restringindo-me à análise da constitucionalidade e das hipóteses de ineligibilidade introduzidas pela Lei Complementar nº 135 ao artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64 de 90. Pois não, senhor presidente? O senhor, se o senhor, se o senhor me permite, na última assentada, restou absolutamente incontroverso que o objeto da nossa deliberação judicial é, tão somente, a aplicação das causas de ineligibilidade, sobre se elas são aplicadas a fatos anteriores, sobre se elas esbarram em resultado já a origem do jovem do peito de produção de inocência, o senhor acha que o restante da Lei Complementar não está subjude-se. Até porque entendeu-se que na forma do artigo 14 da Lei 9868, haveria até uma inércia, porque não houve nenhuma justificativa em relação aos demais dispositivos. Então, o que nós vamos decidir é a constitucionalidade das hipóteses de elegibilidade, indelegibilidade. Foi isso que ficou assentado e não a lei inteira. Isso não foi nem objeto de debate, nem objeto de justificativa e ficaria exatamente, recairia na peça do artigo 14 da lei que dispõe que não havendo fundamentação é inepta nesse particular a ação. Isso ficou afixado aqui pelo plenário. Primeiro, isso é de um quadro sinótico que se refere a outros dispositivos. Eu estou registrando aqui o meu voto no âmbito do conhecimento da minha ação e estou proferindo o meu voto, senhor presidente. Nesses termos? Nesses termos do meu voto, colocados aqui no meu voto. Mas conhecido com a postura do relator? Eu não entendi. Não, é que nós já na última oportunidade tivemos... A ABC, a ABC ela traz todas as versões só sobre causas de elegibilidade. Todas elas. Mas elas apresentaram um pedido genérico, só que não fundamentaram a lei deste que eu estou conhecendo. E por isso o plenário entendeu de adstringir todas essas ações, todo esse controle abstrato, apenas as causas de ineligibilidade. Mas não houve compromisso da corte, nenhuma corte do órgão, de analisar a lei toda. O ministro Celso Mello vai se recordar que inclusive... Mas eu não estou conhecendo em relação à lei toda. Não estou conhecendo em relação à lei toda. É, exatamente. Aqui é o Madim também. Sim, mas você... Hoje os ministros batem... Mas nós, 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 como está com o voto, que é mais que eles distribuem, vossa excelência. Então, eu não sei, o ministro, eu recebi um quadro, vossa excelência, que menciona o artigo 15, o artigo 28, nada disso foi objeto. Não, mas aí, vossa excelência, não chegou à conclusão do meu voto, é que por consequência do meu entendimento e do meu voto, por arrastamento, ficam prejudicados determinados dispositivos da lei complementar, por questões de arrastamento. Mas tendo essa palavra de vossa excelência, que nós vamos adstringir as causas de ineligibilidade. Só para analisar estas causas de ineligibilidade, em razão do meu posicionamento que irá divergir, com a devida vênia, do posicionamento de vossa excelência, relator, e do eminente ministro Joaquim Barbosa, tem por consequência o arrastamento de determinados dispositivos que são referentes, por exemplo, para as normas procedimentais, por exemplo, da cautelar, para suspender a ineligibilidade que ainda não há trânsito injurado. Ora, eu estou afetando pela exigência do trânsito injurado, daí a desnecessidade da... ... ... ... ... ... ... ... Vossa Excelência não se dispõe a analisar a leitura porque não foi essa a provocação feita ao judiciário. Se vossa Excelência tivesse abordado a leitura, não, mas eu perceberia uma análise da suspensão para o quadro... ... ... ... isso não é nenhum motivo de uma certa ansiedade, isso é uma questão de deixar bem claro, porque na última sentada... ... ... ... ... ... ... contra isso. Eu vou reler para Vossa Excelência o início do meu... ... ... ... ... ... ... restringindo-me à margem da personalidade das hipóteses de legibilidade introduzidas pela lei complementar 135, artigo 1º, inciso 1. Só que, por consequência do meu posicionamento, isso redundará a necessidade de... Eu aposto a produzir o caso que eu tenho a luz do lado do... ... Sr. Presidente, já quis distribuir o voto, mas como há uma divergência e como nos ensina o ministro Marco Aurélio, para concordar basta o de acordo, mas para iniciar a divergência é necessário que se estabeleça a máxima fundamentação possível. Mas mesmo assim, como houve a distribuição do voto, ainda assim tentarei resumir. Então, feita essa restrição, passo à análise do método das ações. Aqui, eu digo, Srs. Ministros, que é induvidoso que sob o prisma político a propulsão do então projeto de lei que culminou com a edição da lei complementar 135, refletiu um momento de relevante mobilização social, tanto quanto constituiu a vivência da democracia direta pelo povo brasileiro. Vindo à lua da discussão sobre a incidência da norma sobre as eleições de 2010, a qual foi afastada com o ataro no artigo 16 da lei fundamental depois de amplas discussões neste plenário, remanesce o interesse da coletividade nacional na apreciação pela corte do contorno próprio da legislação no seu reflexo nos processos eleitorais vindouros. Vale reprisar, como antecedente, a análise dessas ações as premissas que coloquei quando deu julgamento no Recurso Extraordinário 630, 147, Recurso Extraordinário 621, e Recurso Extraordinário 633, 703, acerca do papel institucional desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal na guarida dos direitos e interesses das minorias deficientemente representadas na composição do corpo legisferente. E aqui eu vou procurar resumir, porque isso já foi objeto de manifestação pública e de voto meu já publicado, inclusive, no acordo dos precedentes. Mas digo que o caso apresenta implicações com o anseio social por práticas políticas éticas e por eliminação do sistema eleitoral de agentes que se mostraram desafiadores da moralidade, assim entendida não sob o prisma do direito administrativo, mas sob a ótica do conjunto de valores comuns em torno de condutas socialmente adequadas. Esse discurso ético tem por conseguinte forte apelo nas instâncias extrajudiciais. E nós, magistrados da Suprema Corte, não ficamos ameios a esses processos e ao impacto dessas emanações coletivas sobre nossa forma de enxergar os problemas trazidos ao Poder Judiciário. E aí, eu falo desta relação relativa à necessidade do Judiciário muitas vezes ter que proteger as maiorias delas mesmas. Esse desagradável papel de restringir a vontade popular em nome da proteção do equilíbrio ou de pautas axiológicas que transcendem o critério quantitativo do número de votos em uma eleição ou em um plebiscito. São exemplo disso as decisões que abominam a pena de morte, o banho limpo, a degradação moral dos presos. No Brasil, em relação a esses aspectos, convém lembrar o próprio Constituinte privou o poder legislativo, Constituinte, derivado para sobre eles se manifestar. A técnica das cláusulas pétreas. No caso presente, houve um processo legislativo e seu resultado foi a Lei Permanente 135, norma que dispõe de negável e significativa a legitimidade popular. A despeito dessas considerações, existe a necessidade de atuação do Supremo Tribunal Federal no deslinde da incerta ou certa compatibilidade da legislação com as prescrições que lhe são superiores. É também oportuno lembrar que leis restritivas do acesso ao que os romanos chamavam de ius onarum, o direito de disputar as ondas das magistraturas, o equivalente moderno ao direito de ser votado, são também cerceadoras da ampla participação democrática no processo eleitoral. No passado, foram restrições sensitárias, culturais, raciais, religiosas. A história humana, mesmo recentemente, apresenta diversos inadificantes exemplos de restrições ao direito de voto e ao direito de ser votado por consequência destinadas aos pobres, a indivíduos de etnias diferentes daquela apresentada pela classe dominante, afiliados a partidos políticos de ideologia não conformistas e até a pessoas que se declaram fiéis de certas denominações religiosas. Esses embaraços ao direito à elegibilidade devem ser compreendidos nessa perspectiva histórica, especialmente quando vazões de natureza moral podem ser invocadas no futuro como no passado para fins de exclusão política de segmentos incômodos ao regime. A participação de diversos brasileiros na vida pública foi obstada após o movimento militar de 1964 em nome de infamantes acusações de corrupção. O fundador dessa capital federal, Juscelino, com o chefe de Oliveira é apenas a face mais visível do uso do argumento moral, quase sempre incontestável, para exautorar expoentes políticos do processo eleitoral. O uso para o regime 888-64 da improbidade da moralidade administrativa como forma abusiva de restrição de direitos fundamentais dos cidadãos candidatos foi denunciada no sólido voto do condutor do oriente-ministro decano Celso de Menno na BPF 144. Como recordou sua excelência, o artigo 151, incisos 2 e 4 da Constituição de 67 autorizava que a lei complementar estabelecesse casos de inelegibilidade visando a preservação da probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato levado em consideração a vida pregressa do candidato que foi conservado pela Emenda Constitucional nº 8 de 77 quando gera alteração. Nesse quadro constitucional de então, a lei complementar nº 5 de 1970 deu concretude a citada das normas magnas ao estabelecer como causa de inelegibilidade a mera instauração de processo judicial. Bastava haver o processo judicial para retirar alguém da possibilidade de ser candidato. Veja-se que o problema atualmente submetido ao crime deste tribunal não é novo. Os fundamentos moralizantes naquela oportunidade típicos da época de salvação nacional voltam ao cenário político. Ao menos por esse importante aspecto julgo não ser ansioso avivar a memória coletiva sobre a correlação histórica e os riscos do discurso moralizante como ele chega ao extremo de desrespeitar o núcleo essencial dos direitos fundamentais ainda que em indivíduos pelos quais não se exprimam a opinião das mais favoráveis. passo a análise da legibilidade como direito subjetivo do candidato do cidadão candidato. O exercício dos direitos políticos prefazem uma das facetas mais importantes dos direitos fundamentais do cidadão remonta uma conquista histórica por séculos batalhado e que se traduz em suma na possibilidade do indivíduo influir no destino do Estado e opinar em uma conjuntura coletiva na fixação dos fins e das regras aplicadas à sua comunidade histórica e espacialmente contextualizada. Nos debates que antecederam o presente julgamento muito se afirmou com razão sobre o viés transindividual da elegibilidade e ineligibilidade matiz da capacidade eleitoral passiva que redunda a postulação de acesso aos carros de representação política e de gestão governamental. Uma das salvaguardas a que possivelmente desatende a lei é o postulado da prejunção da inocência ou cláusula de não culpabilidade isso porque em várias hipóteses de ineligibilidade acresceu-se a previsão abstrata original ao lado do requisito de trânsito injulgado a decisão condenatória a expressão entre aspas ou proferida por órgão judicial colegiado fecho aspas. Nesse prisma criou-se óbvio a candidatura do cidadão quando condenado por início do penal eleitoral ou de improbidade administrativa sem que haja pronunciamento definitivo do poder judiciário em relação ao caso. Como ressaltei essa circunstância não é nova no âmbito da corte. Já na década de 70 o STF deparou-se com este problema em relação ao artigo 1º inciso 1 da antiga lei complementar 5 de 70 segundo a qual eram elegíveis os que tenham sido condenados respondam a um processo judicial instaurado por denúncia do Ministério Público recebida pela autoridade judiciária competente e aí seguiu o dispositivo. Aí eu faço a análise de julgamentos desta corte em relação àqueles dispositivos nos recursos extraordinários 86.297 em 86.583 que eu muto a leitura e digo nesse passo eu já visto o relevo do caso agora colocado em apreciação tem que ser o julgamento também deve ser pautado pela faceta subjetiva da figura da elegibilidade a despeito da notória importância ética da lei cuja constitucionalidade se pretende confinar e vou à análise do princípio da presunção da inocência No presente caso há que se perquerir sobre a existência ou não de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência sediada materialmente no artigo 5º 57 da Constituição Federal cuja redação é clássica nas Constituições brasileiras abram aspas ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória fecho aspas a presunção de inocência é historicamente ligada à condição de ré um processo criminal sua origem conecta-se aos brocados latinos na dúvida deve o juiz absorver o acusado na dúvida absorve na dúvida sempre deve ser preferir as soluções mais benignas sua reprodução em documentos jurídicos modernos e contemporâneos é praticamente universal o artigo 9º da Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão de 1789 já proclamava que todo o acusado presume-se inocente até ser declarado culpado e se for indispensável prendê-lo todo o rigor não necessário da guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei da mesma forma a Declaração Universal dos Direitos de Humônios aprovada pela Assembleia Geral das Organizações Unidas em 10 de dezembro de 1948 em seu artigo 11.1 também proclama que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se prova sua culpabilidade de acordo com a lei e em processo público no qual se assegure todas as garantias necessárias à sua defesa como bem explicita o constitucionalista chileno Humberto Nobeira Alcalá o direito à presunção de inocência constitui um espéu jurídico de uma pessoa que se encontra imputada devendo orientar a atuação do tribunal competente independente e imparcial pré-estabelecido por lei enquanto tal presunção não se perca ou destrua pela formação da convicção do órgão jurisdicional através da prova objetiva sobre a participação culposa do imputado ou acusado nos fatos constitutivos do delito seja como autor como seu acubertador condomando-o por esse delito através de uma sentença firmemente fundada congruente e ajustada às fontes dos direitos do direito vigente digo eu a presunção de inocência nas construções pretorianas do STF está fortemente ligada apoiando a afilição do trânsito em julgado da condenação como elemento prévio a formação do juízo da culpabilidade e a perda dos status jurídicos asseguráveis que não sofreram tais cominações definitivas desse modo a corte afirma que cito a Eros Grau a existência de inquérito de ações penais em andamento não caracteriza a existência de maus antecedentes pena de violação do princípio da presunção de inocência identicamente se tendo agora senso o princípio constitucional da presunção de inocência e nosso sistema jurídico consagra além de outras relevantes consequências uma raiva de tratamento que impede o poder público de agir de se comportar em relação ao suspeito ao indiciado ao denunciado ou ao réu como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por sentença do poder judiciário precedentes em termos de direito comparado digo eu veja-se que o tribunal constitucional espanhol desenvolveu fortemente jurisprudência no sentido de que o controle decencial do direito fundamental à presunção de inocência radica-se na situação jurídica de um indivíduo até o momento em que uma sentença pronunciada pelo tribunal legal independentemente do âmbito de um processo no qual se conservam todas as garantias constitucionais com o dono processado em relação a um ou vários delitos concretos e aí eu passo a citar senhor presidente e novos colegas teoria jurídica a respeito que como é de vossas excelências todas elas conhecidas para agregar fundamentos à minha posição e que depois também farei divulgar no site do supremo tribunal ao final do dia de hoje o meu voto na íntegra eu vou omitindo a leitura para o melhor e o mais rápido vendamento dos trabalhos mas digo se for transposto esse princípio para o campo administrativo disciplinar tem-se de admitir que é necessária a existência de um juízo condenatório ou em casos extremos a instauração de um procedimento sancionador para que se ponha em causa a aplicabilidade ou não desse princípio dito de outro modo até para se discutir o alcance da presunção de inocência é necessária a existência de alguma forma de constrição procedimental contra o agudo e aí volto a citar o Tribunal Constitucional da Espanha transcrevo eminentes ministros magnífico aqui no caso não voto mas a sempre percociente e menta do eminente ministro de sucesso de Nelo no julgamento da ABPF 144 mas que penso que como estou mencionando a divergência vale a pena a leitura inclusive em homenagem ao nobre decano da corte naquele caso da ABPF 144 formou-se maioria que firmou o acordo cujo elemento é o seguinte registro de candidato contra quem foram instaurados procedimentos judiciais notamente aqueles de natureza criminal em cujo âmbito ainda não exista sentença condenatória com trânsito injulgado naquela oportunidade não havia ainda lei complementar 135 se buscava na ABPF a aplicação imediata do parágrafo 9 com a emenda de revisão constitucional parágrafo 9 do artigo 14 com a emenda de revisão constitucional diretamente aos casos concretos independentemente da lei complementar que posteriormente veio a ser a lei complementar 135 hora em aménas em cujo âmbito ainda não exista sentença condenatória com trânsito injulgado impossibilidade constitucional de definir-se como causa de ineligibilidade genera instauração contra o candidato de procedimentos judiciais quando no corrente condenação criminal transitada em julgado probidade administrativa moralidade para o exercício do mandato eletivo vita anteacta e presunção constitucional de inocência suspensão de direitos políticos e imprescindibilidade para esse efeito do trânsito injulgado da condenação criminal constituição federal artigo 15 inciso 3 reação do ponto da constituição democrática de 1988 a ordem autoritária que prevaleceu sobre o regime militar caráter autocrático da cláusula de ineligibilidade fundada uma lei complementar 570 artigo 1º 1 a linha N que tomava ineligível qualquer réu contra quem fosse recebida denúncia por suposta prática de determinados ilícitos penais derogação dessa cláusula pelo próprio regime militar lei complementar número 42 de 82 que passou a exigir para fins de ineligibilidade do candidato a existência contra ele de condenação penal por determinados delitos entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o alcance da lei documentário número 42 e 82 necessidade de que se achasse configurado o trânsito em julgado da condonação R.E. 99 1069 relator ministro Oscar Correia presunção constitucional de inocência um direito fundamental que assiste a qualquer pessoa evolução histórica e regime jurídico do princípio do estado de inocência o tratamento dispensado a presunção de inocência pelas declarações internacionais dos direitos e liberdades fundamentais tanto as de caráter regional quanto as de natureza global o processo penal como domínio mais expressivo da incidência da presunção constitucional de inocência eficácia e irradiante da presunção de inocência possibilidade de extensão desse princípio ao âmbito do processo eleitoral hipóteses de ineligibilidade e numeração em âmbito constitucional constituição federal artigo 14 parágrafo 4 a 8 reconhecimento no entanto da faculdade do congresso nacional em sede legal definir outros casos de ineligibilidade necessária observância então situação da reserva constitucional de lei cumprimentar constituição federal 14 parágrafo 9 impossibilidade contudo de a lei cumprimentar mesmo com apoio no parágrafo 9 do artigo 14 da constituição transgredir a presunção constitucional de inocência que se qualifica como valor fundamental verdadeiro cornstone em que se estrutura o sistema que a nossa carta política conselha em respeito ao regime das liberdades em defesa da própria preservação da ordem democrática privação da capacidade eleitoral passiva e processos de natureza civil por improbidade administrativa necessidade também da hipótese de condenação e recorrível compatibilidade da lei 429-92 com a constituição federal o significado político e o valor jurídico da exigência da coisa julgada reeleitura pelo que o nosso proletorado assuma 1 TSE com o objetivo de inibir o afastamento indiscriminado da cláusula de ineligibilidade fundada na lei comunitária nela 490 nova interpretação que reforça a exigência ético-jurídica de propriedade administrativa e de moralidade para o exercício do mandato coletivo a erguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente indecisão revestida de efeito vinculante a saimento do acordo da DPF 144 Na forma exposta o princípio da prescrição de inocência tem cargo de pressuposto negativo que refuta a incidência dos efeitos próprios de atos sancionador administrativo ou judicial antes do perfazimento ou conclusão do processo respectivo com vista à apuração profunda dos fatos levantados e a realização de juízo certo sobre a ocorrência autoria do lixo imputado ao acusado é corolário do postulado devido processo legal formal já que a aplicação de sanção a privação de bens e a pela de estafes jurídicos devem ser antecedentes de legítimo regular e dialético legítimo regular e dialético processo que em regra se encerra com a aprovação de juízo definitivos as razões contidas que com certeza imaginam serão mantidas pelo ministro Celso de Mello no dia de hoje não querendo antecipar nenhuma posição mas pelo registro histórico da posição de vossa excelência as razões contidas no voto proferido pelo eminente ministro Celso de Mello na DPF 144 convencem-me da necessidade de aplicação do princípio da presunção de inocência às causas de ineligibilidade previstas na legislação infraconstitucional como passo a expor a seguir contudo desde logo já é possível afirmar que a observação do conteúdo da lei parlamentar 135 é reveladora de profunda aqui faço apenas um registro que eu acho que é necessário a redação da lei parlamentar 135 é reveladora de profunda ausência de compromisso com a boa técnica legislativa é uma das vezes recentemente editadas e com importância que eu vi de pior tese pior redação legislativa nos últimos tempos e mais ainda com a adequada redação de normas jurídicas que toca a obra dos direitos fundamentais seria essa no meu sentido uma razão objetiva de tamanho debate sobre o conteúdo dessa nova lei parte significativa das censuras que se lhe despegam nasce dessa simetria entre os objetivos de quem a propôs novos e sinceros e a forma que essa intenção assumiu o texto legal leis mal redigidas às vezes corrompem o propósito dos legisladores e o próprio direito passo a um outro tópico do meu voto projeção do princípio da presunção de inocência nas causas de ineligibilidade fundadas em situações judiciais precárias sem trânsito em julgado aqui eu transcrevo os dispositivos que no inciso primeiro do artigo primeiro estabelecem a ineligibilidade com a cláusula de trânsito em julgado vírgula ou preferida por órgão colegiável o que interessa aqui é a ausência do trânsito em julgado no que pertine a possibilidade da ineligibilidade ser fundada apenas por decisão de órgão colegiável sem trânsito pois não é interessante notar conversando aqui com o ministro Celso de Mel que na proposta original essa lei ao projeto resgatava uma fórmula positivada no regime Médici no governo Médici que era que era a simples ineligibilidade com o recebimento da denúncia logo seu congresso que teve pelo menos um bom senso de encontrar essa fórmula de falar no colegiável porque resgatava algo que deu em sejo nos anos 70 a uma intensa discussão no próprio Tribunal Superior Eleitoral que o Tribunal Superior Eleitoral declarou com base no princípio da presunção do Imbicis que não estava no texto constitucional de 67 69 a inconstitucionalidade dessa norma constante da lei complementar 5 com votos do ministro Xavier da Bufé que eu fiz o registro no meu voto inclusive foi uma das partes que eu omitia a leitura mas o suficiente só para que vocês pensam que a gente possa até me a que ponto isso pode chegar em termos de exageros veja que os extremos se tocam em determinados momentos estava-se a reibitar uma lei do governo négice uma lei que é bom que nós guardemos isso na memória para que todos nós tenhamos a noção da nossa responsabilidade e que o Supremo daquela época que o PSN naquela época considerou um processo que seja inclusive uma discussão sobre a proporcionalidade e é interessante observar que os próprios curadores do regime militar conscientes do conteúdo evidentemente autoritário dessa linha N do inciso primeiro do artigo primeiro da lei complementar 5 de 70 eles próprios viabilizaram a apresentação do projeto de lei que resultou no governo Figueiredo na edição da lei complementar 42 de 82 que suprimiu essa possibilidade e impôs como causa de inelegibilidade a exigência de condenação penal permitiu no entanto a cláusula do trânsito julgado mas o Supremo Tribunal Federal ao julgar um recurso extraordinário R.E. 99069 a que a nossa excelência já fez menção relatou o saudoso ministro José Correia o que disse o Supremo Tribunal Federal na verdade quando a lei qualquer que seja e se interpretava a lei complementar 42 a lei qualquer que seja quando ela se refere a condenação disse o Supremo pela palavra do saudoso ministro Oscar Correia há que se entender condenação definitiva transitada em julgado e insuscitível de recurso que a possa desfazer e é importante será que quando profurido esse julgamento vigorava uma carta autocrática a carta federal de 69 tão envergonhada de seu conteúdo nitidamente autoritário que preferiu travestir-se de mera emenda constitucional número 1 mas o fato é que essa carta autoritária otorgada ao país por um tribunal jurado militar não estabelecia de modo explícito na declaração de direitos nem a garantia do direito fundamental à presunção de inocência mas o Tribunal Superior Eleitoral nesse julgamento que alude o eminente ministro Gilmar Mendes extrair do parágrafo 36 o artigo 153 da carta então em vigor a existência por implicitude no sistema de liberdades públicas a existência dessa presunção e hoje no entanto nós temos no texto da nossa constituição não só o estatuto do estado de inocência que foi explicitamente constitucionalizado mas o que é importante é que o artigo 15 inciso 3 da lei fundamental estabelece que de trazer hipóteses de privação da sinodania inclusive da porra da capacidade eleitoral passiva está a existência de que artigo 15 inciso 3 condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos então houve na verdade uma evolução positiva mesmo a partir do regime militar com a lei complementar 42 quando foi apresentado por iniciativa popular o projeto de lei louvava sobre todos os aspectos porque é necessário banir da vida pública pessoas desonestas mas de qualquer maneira pessoas ímpumas mas de qualquer maneira é preciso respeitar as regras da constituição e naquele primeiro momento da proposição legislativa constou uma formulação que restabelecia a cláusula eu diria infame do governo Médici que se satisfazia com o mero recebimento judicial de uma denúncia por determinados delitos no governo Figueiredo passou-se a exigir condenação penal o Supremo Tribunal Federal já naquela época sobre a Carta 69 com o fundamento do parágrafo 36 do artigo 153 do parágrafo 36 do artigo 153 definiu que se cuidava de condenação penal transitada e julgada e finalmente a lei complementar 64 de 90 que se ajustou aos parâmetros democráticos da vigente Constituição e sobre ... ...